Os chicantes do futebol estão entre nós E só quem é sócio PFC tem a maior cobertura ao vivo do campeonato mais emocionante do país Jogos exclusivos do seu time do coração o ano inteiro, em qualquer lugar E um clube de benefícios com muitas promoções e vantagens para você Brasileirão Série A e B no PFC Seja sócio, assine já Brasileirão Série A e B no PFC